Quem me acompanha há bastante tempo aqui no canal, sabe que minha distro preferida é o KDE Neon. Aquela distro oficial do projeto KDE. Nesse vídeo, quero compartilhar com você o porquê eu considero o KDE o melhor ambiente desktop que existe hoje para Linux. Eu sou o Wander Leventura e esse é o Dropstack. Vamos para o vídeo! O quinto motivo, pessoal, é a personalização. Venha você do Windows, do Mac ou do próprio Linux, como o Linux Mint, por exemplo, com o Cinnamon ou o Xfce, o ambiente KDE Plasma é altamente personalizável e adaptável ao usuário. O KDE facilita muito a instalação de temas e wallpapers sem a necessidade de instalação de extensões, como o Nugnome, por exemplo. E por falar de personalização, temos uma playlist recheada de vídeos com dicas de personalização do Gnome, do Cinnamon, do Xfce e do próprio KDE. Vou deixar na tela final e no card aqui em cima. Assiste lá que vale a pena! Em quarto lugar, consistência do ambiente. Desde o KDE 4, e lá se vão uns bons anos, o projeto KDE é muito preocupado com a consistência do seu ambiente. Ou seja, imagine que fazem dois anos que você não usa o KDE e resolveu testá-lo novamente agora. Dificilmente você se sentirá perdido, porque tudo ainda está lá, mais ou menos no mesmo lugar que há dois anos atrás. E isso é sim importante quando se pensa em experiência do usuário. Lembra o que aconteceu quando a Microsoft resolveu evoluir do Windows 7 para o Windows 8? Que bagunça, né? Em terceiro lugar, estabilidade. Hoje, diferente do que muitas pessoas acreditam, o KDE é muito estável e sólido. Óbvio que podem ocorrer alguns bugs, aqui ou ali, mas eles estão mais raros. Lembra que falei do KDE 4 agora há pouco? Esse sim foi uma versão muito bugada e instável. Mas do 4 para o 5, muito se evoluiu. Vai dar uma chance para o KDE? Tente o Kubuntu atualizado com os pacotes do repositório estável. E você com certeza verá que o KDE é hoje sim um ambiente sólido. Segundo lugar, desempenho. E lá vou eu de novo nesse ponto relembrar o passado sombrio do KDE 4. Mas na versão 4, o KDE era gigante, lerdo, que consumia todos os recursos do hardware do PC. A equipe de desenvolvimento do KDE trabalhou duro nesse quesito naquele momento. Também foram tantas críticas. E hoje o KDE é facilmente comparável até ao XFCE em termos de desempenho. E se você não se incomoda com algumas frescurinhas e detalhes estéticos, você ainda pode deixá-lo ainda mais otimizado, mexendo nas inúmeras configurações dele. Em primeiro lugar, aplicativos QT. E é aqui que é o ponto, pessoal. Os aplicativos desenvolvidos em QT, na minha opinião, são os mais bonitos visualmente. E conforme eu já conversei com desenvolvedores dessa plataforma, são os que mais dão possibilidades de criação de recursos. Em resumo, maiores possibilidades no desenvolvimento mesmo. Mas meu ponto aqui não é esse, e sim a quantidade e a variedade de aplicativos que o QT possui. É praticamente impossível pensar em uma categoria de aplicativo e não encontrar uma alternativa desenvolvida em QT. Você pode pensar, ah, olha, tem diversos aplicativos. Kdenlive, ah, tem um detalhe importante. O QT está disponível em diversas plataformas. Por isso podemos ver diversos aplicativos do KDE, como o Kdenlive, disponível para Windows e Mac também. E você? O que você acha? Gosta do KDE? Não? Sem problemas. Qual é o melhor desktop do Linux, na sua opinião? Conta pra gente aqui nos comentários. Tenho certeza que você já está inscrito no canal, porque aqui a gente tem reviews de distros Linux, dicas e muito mais toda semana. Obrigado por assistir e até a próxima! E até a próxima! E aí